Olá Brasil, olá você que nos acompanha nesta tarde de segunda-feira, hoje dia 7 de novembro de 2022 e a você nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva, eu goiano chapéu de couro estamos falando diretamente de São Geraldo Araguaia, trazendo as atualizações da obra da ponte do Rio Araguaia aqui é o nosso presidente, é o papai Bolsonaro que está construindo o trabalho não para, o trabalho continua, e lembrando que dos 1720 metros de extensão está faltando pouco hoje o pessoal está trabalhando ali no tabuleiro da ponte, lá no meio do rio as obras também estão concentradas no pilar 21 e 22 o 22 é o gigantão lá no meio do rio, estão trabalhando nele, e é isso aí, o trabalho não para, o trabalho continua a você que sempre está nos acompanhando em nossas redes sociais, Giripoca da Positiva, compartilhando, deixando seu link deixando seu like, quer dizer, agradecer a todos os amigos que também sempre estão nos ajudando através do nosso PIX, o 702-184-472 a você em todo o Brasil e também no mundo, parabenizar a todas as famílias brasileiras as pessoas nas ruas, manifestando, e não vamos desistir jamais do nosso país inclusive hoje aqui em São Geraldo Araguaia, vários comércios irão fechar agora à tarde em manifestação em prol do Brasil porque, como se diz, não podemos aceitar que um ex-condenado venha assumir a direção desse país e as pessoas estão indo às ruas quando se trata da questão das urnas eletrônicas vamos aguardar, está todo mundo na expectativa vamos ver o que vai dar nisso aí mesmo está essa dúvida, e se tem a dúvida a gente quer saber o resultado eu não sei por que o outro lado aí eles não querem esclarecer as dúvidas que o brasileiro quer infelizmente, tem muitas pessoas que estão tendo as suas redes sociais bloqueadas impedida de falar, impedida de, como se diz, dar a sua opinião está uma calamidade, na verdade, o nosso país estão querendo calar o povo, custe o que custar mas não vamos desistir Giripoca da Positivo e o Goiano Chapéu de Couro diretamente do Rio Araguaia, na BR-153 com imagens da obra da ponte sobre o Rio Araguaia essa ponte foi iniciada em abril de 2020 com previsão para a inauguração até julho de 2023 agora aqui é uma obra do governo federal do presidente Jair Messias Bolsonaro o trabalho não para, o trabalho vai continuar porque o nosso capitão vai honrar o dia até o último dia do seu mandato como um dos melhores presidentes que o Brasil já viu então parabéns aí o nosso presidente parabéns a toda a bancada de apoio do presidente Bolsonaro parabéns ao ministro Marcelo Sampaio de Infraestrutura parabéns a todos os brasileiros que querem o bem do país e vamos que vamos quer nos ajudar? para o nosso trabalho continuar o nosso PIX é o 702-184-472-72 702-184-472-72 702-184-472-72 Giripoca da Positiva nessa tarde maravilhosa de segunda-feira diretamente das águas do Rio Araguaia para o Brasil e o mundo e o mundo Tchau.